Salve, salve galera, aqui é o Leonardo aí, e hoje meus amigos, vou trazer um tutorial aí para você que é iniciante, né, ou tem dúvidas aí de como estar mexendo aqui no jogo, como estar se adaptando aqui no Forza Horizon 5, porque ele tem um menu meio, vamos dizer assim, complicado, então às vezes você acaba se perdendo, não consegue ter uma progressão boa no jogo, não entende direito como que o jogo flui, como é que faz as coisas pra, né, estar desbloqueando tudo dentro do game, né, e o que que serve cada coisa. Então eu vou mostrar aí de um jeito bem dinâmico, rápido e fácil para vocês aí, estarem entendendo tudo que tem no jogo, tá, pra não ficar perdido aí, mano, tá chegando muitos players novos aí, tá, até porque entrou o xCloud, né, e isso permite muitos novos jogadores estarem entrando e o pessoal fica meio perdido com o que jogou Forza, não sabe como, né, o que que tem que fazer. E mesmo o pessoal que tá jogando aí, que não conhece Forza, que tá pegando ali na Game Pass, né, ou é novo no game, quer entender melhor como é que funciona o jogo. Então vamos embora, vamos lá, eu vou explicar pra vocês sem enrolação, vem comigo. Bom, chegando no Forza Horizon 5, galera, você chegou no jogo, né, fez as primeiras missões ali, o que que eu faço agora? Galera, pra vocês progredirem no jogo, vocês vão ter que vir aqui, ó, tá, né, vocês vão ver que vocês vão liberar as aventuras Horizon ali, o jogo vai mandar vocês desbloquear aqui as missões, elas vão estar bloqueadas. Pra você estar conseguindo progredir aqui nessas missões, você vai ter que fazer as corridas, tá, do festival que você está correndo. Por exemplo, você vai desbloquear o festival Apex, que são corridas de estrada, tá, então aqui, ó, as corridas de estradas que liberarem pra você, você vai ter que estar concluindo elas pra estar progredindo no jogo e estar desbloqueando aí, né, mais categorias de evento pra você estar tendo progressão no game, tá. Assim funciona entre as outras, então cada, né, desafio que você desbloquear aí, mano, tá, não vão desbloqueando tudo de uma vez só, senão vai ficar muita corrida. Vão desbloqueando um por vez, tá, e vão fazendo as corridas, mano, que daí você vai conseguindo progredir mais rápido e mais fácil, tá, vai fazendo as corridas por etapas, beleza? Então, conforme for desbloqueando, você vai fazendo as corridas. Ah, que ele usa o modo história, o modo do Fusca, né, como é que eu faço pra pegar o Fusca e coloco aquele modo história, né, onde é que eu vejo, onde é que estão os modos história? Você vai vir aqui em façanhas, tá, galera? Vem vir em façanhas. E aqui vai tá todo o modo de progressão do Forza Horizon 5, o jogo se baseia tudo em cima disso daqui, tá, galera? Então, diferente dos outros Forzas aqui, tá, as metas que você vai ter que bater pra conseguir estar progredindo no jogo. Por exemplo, eu quero fazer as histórias, né, as histórias, galera, aqui você vai ter a do El Camino, a do Vot, tá, motorista de testes, lucha de carreteiras, né, É, nascido para correr, temos a do V10, clube do Drift e etc. E, galera, como é que faz pra, né, não tá aparecendo essas missões pra mim aqui no mapa? O que você vai ter que fazer? Você vai ver que vai tá desbloqueado alguma dessas, né, algum desses quadriculadinhos que vai tá desbloqueado vai ser uma missão, tá? Porque tem algumas missões aí que elas desbloqueiam presentes, né, como essa aqui ganha a Ferrari GTC4 Lusso, né? Então, se você ganhar 3 estrelas em todos os capítulos do El Camino, você vai sair desbloqueando essa Ferrari, tá? E se você tirar 3 estrelas em todos os desafios aqui, né, do El Camino, você vai desbloquear ele aqui no jogo, beleza? E, galera, seguinte, então você vai clicar em cima de uma das missões aqui, tá, ó, você vai ler a missão aqui, ó, Conclua o capítulo Muleg do El Camino, você vai clicar aqui e ele vai aparecer pra você no mapa, olha só. Tá vendo ali, ó, já brotou a missão aqui pra mim, ó, conclua o capítulo Muleg do El Camino, por todo o Rio. Vamos ver onde é que tá agora essa missão. Pra ficar mais fácil, galera, você vai apertar Start, vai apertar RB aqui, tá? Você vai vir aqui e vai des... opa, deselecionar todos aqui, ó, tá? Seleciona tudo. Aí você vai vir aqui em modo História, tá, galera? Você vai selecionar só o modo História e ele vai te marcar somente, né, as corridas, os desafios de modo História que você vai ter que fazer, ó, tá vendo? Então aqui, ó, ele vai dar os desafios, ó, tá vendo, ó? Eu marquei lá, então ele vai aparecer pra você no mapa onde tá o desafio pra você estar indo lá pra estar concretizando aí, tá, o objetivo, beleza? Não tem erro, galera, é só fazer isso que vai aparecer o modo História pra você, beleza? Ah, Cleira, mas ainda tem coisas bloqueadas pra mim aqui e não consigo estar desbloqueando. Nem aqui, né, nas façanhas e nem na Aventura Horizon. Como é que eu faço pra estar desbloqueando aí o resto das missões? Progredindo, galera, fazendo as corridas, vai pegando os desafios que eu falei pra vocês. E vão progredindo pra fazer, completar os desafios e vai estar liberando, né, consequentemente, assim que você for fazendo, beleza? Voltando pro menu aqui, galera, aqui nós temos a playlist do festival, que são os desafios sazonais, galera. Essas desafios aqui, tem toda semana, tem desafio novo. Eles se baseiam aí, né, nas quatro estações do ano, beleza? Então nós temos aqui as séries sazonais, que elas são chamadas, tá? Então nós estamos na série aqui do japonês automotivo, tá, galera? Então você fazendo as missões semanais, você pode sair desbloqueando no final do mês aí esse Nissan GTR e o Subaru 22B, que são carros que não tem dentro do jogo. Então pra você estar pegando ele, você vai ter que fazer as missões semanais. Que daí por semana, né, como é sazonal, temos por semana e começa no verão, aí vai outono, inverno, primavera, tá? E galera, lembrando que nós estamos na primavera agora, tá? Então você vai ter que fazer os desafios aqui, ó, tá? Pra somar os pontos. Por exemplo, pra pegar esse carro aqui, nós precisamos de 20 pontos. Vocês viram ali, ó, que eu fiz 20 pontos e eu consegui estar pegando ele, tá? Que é o Sport 800, que é o carro da Toyota, beleza? E pra conseguir estar pegando, por exemplo, o Nissan Sentra, tá? Ele vai ter que somar 61 pontos. Então a gente vai ter que, né, fazer mais desafios aqui até atingir 61 pontos, tá? E você vai apertar com o analógico em cima, ele vai mostrar que restrição de carro que você vai ter que fazer esse desafio, beleza? Aqui tá dizendo, então, país-Japão, né, até o level B700, tá? Como é que faz pra ver que carro aqui, né, que pode ser que é o do país-Japão e da categoria até B700? Você vai apertar Start, ele vai te mostrar os carros que você pode estar utilizando, beleza? Então aqui ele vai te mostrar os carros que você pode estar usando aí, até na categoria B, né, que entre ali pra você estar fazendo desafio. Tem que ser o que tá pedindo, porque senão não faz. E de recompensa você leva o Nissan GTR ano 97, beleza? E galera, lembrando que tem uns baús aqui também, né, de caça ao tesouro, bem legal. Você bota toda semana o desafio aqui pra vocês verem e entenderem melhor como é que faz também. Assistam aquele vídeo lá, beleza? Toda semana eu boto os desafios do baú aqui. E galera, pra estar liberando, por exemplo, o GTR aqui, tá? Que tá no evento sério. Você vai ter que somar aí 80 pontos, tá, galera? Então você vai ter que somar de todos esses sazonais aqui, toda semana você vai ter que ir somando pontos. Cada semana você pode atingir aí até no máximo 61 pontos, tá? Então você vai ter que somar os pontos aí para estar liberando, né, esses carros aqui. Esse daqui é o evento de série, tá? Então toda semana tem carro novo. Mas do evento de série pra estar liberando, você vai ter que somar no geral, no mês inteiro, tá? Então esse daqui é a playlist de sazonal, ok? Os emblemas aqui, galera, são que ficam do lado do seu nome aí, tá? Então conforme você for jogando aí no modo online, ele vai estar liberando pra você, beleza? Então aqui tem os objetivos que você tem que fazer pra estar conseguindo pegar esses emblemas aqui, ok? Hot Wheels, galera, é a categoria, né, da DLC. Então você vai ter que ter a DLC pra estar jogando aí. Ela é paga, né, ou você tem o pacote supremo do Forza Horizon, tá? Aí você pode estar viajando para o parque da Hot Wheels, beleza? Aqui nos carros, galera, a gente no menu, a gente consegue estar indo direto para a garagem aqui, ó, né? Apertando em cima aqui, viagem rápida até o festival, tá? Isso daqui a gente já vai direto para a garagem, beleza? A gente consegue estar trocando de carro. No modo Start, no meio, tá? Da rua, não precisa entrar na garagem para trocar de carro, ok? Aqui nós temos a coleção de carros, tá, galera? Que é a coleção de carros que você vê quais carros você tem na sua coleção aí, né? E o que está faltando para você e que carros que tem secretos aí que você não sabe que tem no jogo. Tem alguns carros que tem no jogo e não tem aqui nessa coleção, tá? Então dê uma espécie no meu canal que vocês vão ver esses carros que eu estou falando, beleza? E, galera, aqui nós temos as mais filhas de carro. Isso aqui é muito importante, tá? Se você quiser pegar pontuação rápido, quiser subir rápido de categoria, de nível e tal, né? E também ganhar um pouco mais de dinheiro, você vai ter que ativar esses pontos aqui de maestrias do carro. Muito importante, galera, se tiver um pacote de presente em cima do carro que você está, ele vai sair liberando outro carro secreto dentro do jogo, tá? Então, conforme você for, né, ganhando mais pontos, né? For pegando mais pontos de maestria, vai adicionando no carro aqui, você vai liberar mais coisas mais rápido, tá? E vai também, às vezes, estar ganhando carros secretos aí. Então, fiquem atentos de olho nas maestrias dos carros, beleza? Tem bastante carro secreto aí. Nós temos a buzina, né, galera? Você pode escolher a sua buzina aí, né? Bota a que você quiser aí. Temos três, né, efeitos de buzina diferentes. Tem sonoros, né? Buzinas musicais e buzinas padrão. Aqui nós temos a tunagem do carro. Eu já deixei um vídeo explicando como é que faz a tunagem personalizada aqui no jogo. Então, procurem na playlist de dicas lá que vocês vão estar encontrando como fazer a tunagem personalizada no Forza Horizon 5. É uma parte mais específica, tá? Mas isso aqui você ajusta o seu carro do jeito que você quer, entendeu? E, galera, aqui no meu Horizon, meus amigos, temos aqui o sorteio, né? Que são esses sorteios aqui de giros simples, tá? Que você libera conforme você for progredindo no jogo. Cada nível que você passa, você vai ganhar um sorteio. Também temos os super sorteios, tá? Que são os que dão três giros. Você pode estar ganhando muito dinheiro aqui nessas roletas, então guardem, mano, pra estourar ou quando vocês precisarem de dinheiro. Porque isso aqui vai valer, vai ajudar muito vocês e vai valer muita grana também, tá? Então, se você tem carro repetido, você já pode estar vendendo ele, né? Pra não acumular na garagem. Porque nós temos o limite de mil carros na garagem, tá, galera? Então, se você tiver mais de mil carros, não vai mais adicionar carro nenhum, beleza? E aqui nós temos pra personalizar o nosso personagem, tá? Pra mudar lá as características do personagem, vocês já sabem o que vocês entraram já personalizando, beleza? Temos aí a central de mensagens aqui, tá? Que é as notícias da comunidade, pagamentos diários, que são, né? As coisas que você faz aí, fica gravado no seu Drive Atar, tá? Ou dos projetos que você já fez, ou correndo online e ninguém conseguiu ganhar de você, beleza? Ou de qualquer outro dos eventos que você criou no Evento Lab. Aqui nós temos os super sorteios, né? A gente ganha presente da comunidade, então, temos aí... Eu tenho bastante presente aí, eu recebi roupa, recebi um monte de coisa novas aí, tá? Né? E daí é só você vir aqui e sair pegando. E aqui fica os avisos da casa de leilão, tá? Que depois eu vou mostrar pra vocês lá, ok? Aqui nós temos a entrega de presente, tá, galera? Nós podemos estar enviando presente pra galera aí, mano, né? Você pode estar enviando para todos, novos jogadores, tá? Novos participantes do Roda Fama e colaboradores da comunidade. Infelizmente, não tem, tá? Módulo pra enviar pra uma pessoa específica. Não sei porquê, não me perguntem porquê, beleza? Nós temos aí as estatísticas, né? Do... De jogo, né? Que você faz, tal. Tempo de pilotagem, ó. Em 375 minutos de pilotagem, né? 5 minutos, hora, sei lá. Vamos ver. Tempo pra cacete. Eu acho que é hora isso daqui, mano. 390 horas de pilotagem, né? É bastante coisa. Aí que mostra toda, né? Sua progressão no jogo, beleza? Tudo que você usa, descobre e tal. Que carro que você mais usa, né? Qual que você foi a maior velocidade. E galera, aqui também... Aqui temos a fama total, tá? Aqui, opa. Aqui temos a fama, que é a fama que você vai estar ganhando aí no jogo. Se você estiver usando, tá? O centro criativo. E você pode estar criando eventos aqui no Evento Lab, né? Que são onde eles criam aquelas pistas malucas lá do Japão e tal. Que vocês sabem que tem, né? E aqui nós temos o Super 7 do Horizon, tá, galera? Que são os desafios da que a comunidade cria. Então, aqui você vai encontrar, mano... Diversos desafios bem aleatórios aí, tá, galera? Você pode estar vindo aqui, ó. Tá? Completando os desafios, né? Os set que tem aqui. Os principais. Ou pode estar encontrando aqui também vários desafios diferentes, tá? Que os próprios jogadores criam, beleza? Então é bem interessante isso daqui. Ou você pode estar criando a sua própria carta de desafio. Você vai fazer um desafio, né? Aí, qualquer com pista e tal, né? Você vai criar do que vier na sua mente aí. E Evento Lab é onde você pode criar aí pistas e tudo mais, ok? Aqui nós temos o meu centro criativo que mostra, né? Tudo que você tem ou faz no jogo, né? Por exemplo, eu tenho 248 seguidores, tá? Minha classificação de tunagem é 14, né? Eu não boto muita tunagem. Estou com 62 tunagens e estou com 6 mil downloads, né? Então, cada coisa que vocês fizerem aqui vai aparecer aí pra vocês, beleza? Agora a galeria de fotos aqui também, tá, galera? Fica as fotos que você quiser deixar armazenado no jogo, beleza? Não tem segredo, tá? E aqui fica os designs de pinturas, tá? Aí tem as tunagens, né? Modo drone, modo drone você pode sair voando, né? Ou gravar diversas coisas aí, né? Ou estar procurando algumas coisas, por exemplo, carros em celeiro que você vai ter que procurar. Você vai usar o modo drone, tá? Porque ele fica mais fácil de estar encontrando os carros perdidos onde estão os celeiros, beleza? E aqui nós temos o modo online, galera, que é as corridas abertas do Horizon, beleza? Então nós temos o eliminador, que é o Battle Royale do Forza, né? Que é aquele que você... É... Eu tenho uns vídeos aqui explicando como é que funciona ele, tá? Temos as corridas abertas do Horizon também, beleza? E aqui temos o Revise, né? Que é as pistas que você quiser bater tempo contra outros jogadores aí. O pessoal curte jogar bastante esse modo Rivals aqui, tá? Eu particularmente não sou muito chegado, mas é de bater tempo em pista, beleza? E tem os clubes, né, galera, pra você estar procurando um clube aí pra estar participando de alguma gangue aí, né? Ou de, sei lá, uma galera que joga junto aí, beleza? E daí as corridas abertas do Horizon aqui, né, galera, que são as corridas online. Então aqui você vai estar selecionando aí o que você quiser estar jogando. Temos aqui que é o modo aleatóriozão, tá? Corrida aberta. Mas eu indico que vocês virem corrida personalizada aqui e vocês conseguem escolher, tá? Que carro, é... Que tipo de corrida vocês querem estar jogando, tá? Né? Ou escolher na classe que você quer estar entrando. Lembrando que começa da B até S2, tá? Não tem categorias mais baixas. A não ser que você faça com a corrida personalizada. E esses pontos aqui, galera, tá? De exclamação, né? São os carros abandonados. Vocês vão estar liberando, tá? Essas casas aqui que estão abandonadas, né? Assim que você for progredindo no jogo. Por exemplo, você passou, né, a parte de desafios apex lá. Você fez bastante corridas, né? Aqui no desafio apex. Fez bastante corridas de estrada. Ele vai dar no rádio e vai explotar pra você que tem um carro abandonado em certa região. Aí você vai lá e você vai procurar, né? Com aquele mesmo modo drone lá ou até mesmo andando de carro. Até você achar o celeiro abandonado. Que são esses pontos de interrogação aqui. Pra você não vai aparecer, tá? Então, você vai ter que procurar aí. Usem o modo drone, como eu falei, que ajuda bastante vocês na hora de estarem encontrando. Bom, galera. Aqui no menu da garagem, tá? Nós temos aqui, Manu, a casa de leilões. Que é onde você pode comprar, personalizar seus carros e botar eles pra vender, tá? Então, aqui, Manu, você vai, né? Quero vender meu carro. O que é que eu faço? Você vai começar um leilão, tá? Vai, né? Tu nasce o carro lá de vez que você quer. Você vai vir aqui, ó. E vai colocar carro de leilão, tá? Aqui você consegue estar aumentando o preço. O preço dele e diminuindo, beleza? O preço inicial dele. Você pode estar colocando no máximo aí, tá? 1.184.000. E daí você vai botando ele pra vender, né? Lembrando que você pode botar o leilão aí de 1 hora, tá? 24 horas, né? Lembrando que o carro bem feito aí, vende em 1 horinha, vende rápido, tá? Então, esse é o paine que tá bem valorizado até, beleza? E, galera, que você pode estar encontrando aqui também, tá? É... O carro que você quiser, tá? Ou você pode vir aqui e apertar confirmar, né? E vai aparecer diversos carros aleatórios pra você estar comprando aqui no leilão, tá? Temos diversos carros bem bacanas aqui que o pessoal vende, né? Lembrando que o leilão é um bom negócio pra você estar ganhando dinheiro, tá? Então, quem quiser ganhar dinheiro, usem o leilão, beleza? Bem simples, bem fácil de usar. Comece a mexer que vocês vão entender, ok? Aqui temos a loja do Forzaton Points, que é a loja que você vai ganhar pontos acumulando, fazendo os desafios sazonais lá que eu falei pra vocês, beleza? Então, aqui vocês vão ganhar pontos e vocês podem estar pegando, né? Por exemplo, esse Lexus LFA, que tá valendo 350 Forzaton Points, beleza? Ou até mesmo uma bota ou uma contagem da locução de buzina de carro, né? Ou até mesmo a sacominete da Debert. Ou quiser pegar um super sorteio pra você estar tirando uma graninha aí em cima também, né? Aqui nós temos a concessionária de carros, né? Isso aqui todo mundo sabe, não tem segredo, tá? Designs e pinturas, né, galera? Aqui você vai fazer seus designs de pintura, né? Vai pintar seu carro. Aqui em aplicar vinil, você vai botar os adesivos que você quiser, ok? Aprimoramentos e tunagem, galera. Aqui você está com o carro, né? Aqui você vai vir em aprimoramento personalizado, tá? Você vai tunar o seu carro do jeito que você quiser. Aqui vai trocar o motor e etc. Lembrando que se você não sabe tunar o carro, você pode sair apertando em aprimoramento automático, que ele vai deixar o seu carro na categoria que você quiser, tá? Ó, temos a categoria A, S1 e S2, beleza? Então isso daqui ele vai tunar o seu carro pra você, tá? Vou deixar ele acertadinho já. Ele ajuda, né, o jogador que não sabe fazer, ok? Se o carro tiver body kits, né, já de fábrica, a gente pode estar vindo aqui, ó, tá? E colocando ele. Lembrando que não são todos os carros que tem body kits, tá? São body kits personalizados, assim, né? De alto nível, vamos dizer assim, beleza? Designs personalizadas, como eu já falei pra vocês aqui, né? As maestrias de carro, tá? Aqui, galera, nós temos a nossa garagem, né? Meus carros, coleção de carros que eu já mostrei pra vocês, tá? Aqui nós temos o Forza Vista, que é onde você pode estar olhando o seu carro, aí, né? Pode estar, né, abrindo o capô, dele, etc, né? Apolhar na interna do carro e tal. Aqui é bem bacana pra você estar, né? É, dando um check-up no carro, assim, ver como é que ele tá, no geral, beleza? Nós temos a luzinha de carro, como já mostrei pra vocês, e, né, esse menu aqui mesmo que tem no modo start lá, ok? Bom, galera, então esse foi um vídeo explicativo aí pra vocês que não estavam entendendo como, né, funcionava o menu do Forza, né? Como é que faz pra não ficar perdido no game aí? Como é que faz pra progredir, né? E não ficar, meu Deus, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo certo? O jogo não tá indo? Não vai? Não vai pra lá? Não vai pra cá? Beleza? Galera, se você curtiu, não esquece de deixar o like aí, segue o canal, ativa o sininho, espero que eu tenha explicado bem pra vocês aí, né? A maioria das pessoas, geralmente, tem dúvidas sobre esse menu que é meio complexo do Forza, mas vocês viram que não tem nada de bicho de sete cabeças. É bem fácil, né? Apenas, é... É porque vocês são marinheiros de primeira viagem aqui no jogo, então tem muitas coisas que, né, o pessoal já tá acostumado e acaba ficando meio complicado pra quem nunca jogou o game, né? Então, galera, eu quero deixar um grande abraço pra vocês, não esquece, siga o canal aí, ativa o sininho, tá? Deixa o like aí, deixa nos comentários o que você achou do vídeo aí também. Compartilha com seus amigos também, que estão meio perdidão no game aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários aí que eu vou responder vocês. Beleza, galera? Um grande abraço do Killer e até mais. Valeu!